O Samsung Galaxy J8 é um membro da família J que veio com tela gigante e bom desempenho. São 6 polegadas HD Plus num display infinito ideal para acessar internet por 4G ou Wi-Fi. Ele já vem atualizado com o sistema Android 8.0 e o porte processador Octa-Core combinado com 4GB de memória RAM, perfeito para os aplicativos e jogos mais exigentes. É óbvio que tem entrada para dois chips nano SIM e armazenamento de 64GB, expansível até mais 256GB. Bastante seguro, vem com desbloqueio por reconhecimento facial e também com sensor de impressões digitais na parte traseira. A bateria 3500 é parrodona na duração e ele ainda tem câmera frontal de 16MP e dupla câmera traseira de 16,5MP com filmagem em Full HD e flash dos dois lados. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E agora temos mais dicas, informações extras e uma comparação de tamanho bem útil. Aproveite e se inscreva no canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho